E vou com ele agora, boa. Mais ou menos. Começou. Caralho mano, da hora esse caminho hein. É, é comprado mano. Eita porra, o cara virou o jogo mano. Puta que pariu, essa florzinha aqui deu errado. Você viu mano? Olha que louco velho. Cara tentando uma rola mano. Caralho. Cara com coisas de pesa. Ai caraca, não deu mano. Vai fazer o especial embaixo. Oxe, o cara saiu voando mano. Nossa velho, que louco mano. Olha. Sai o foda. Olha. 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 Olha.